A choeira maravilhosa, a choeira palmeiras, municípulação, os pés de Vaz da Palma, Minas Gerais. Momento maravilhoso, de lazer com a família, com os amigos. Olha, o que é a natureza? O que Deus fez para mim e para você? Então vamos curtir, vamos viver, vamos ser felizes, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Está ali uma parte da família, Caleb, Jaque, Miqueias, tudo muito lindo, muito maravilhoso, maravilha do sol. É, não sei se vocês conseguem ver, lá embaixo tem uma pessoa especial, Andréia Marques. Eu vou aproximar a câmera aqui, está lá embaixo, olha para vocês verem. Ali é Andréia Marques e aqui é o nosso passeio, nosso tour em uma das cachoeiras. Maravilhosas, desse paraíso, Minas Gerais, La Sance, entre La Sance e Vaz da Palma, Minas Gerais. Você está convidado para conhecer. Muito lindo, muito maravilhoso. Essa é a natureza. Olha para vocês, como que é tudo lindo. Então é isso aí. Nós vamos estar despedindo de vocês com esse vídeo maravilhoso. É isso aí. Eu sou Edvaldo Brito. Nós estamos curtindo a natureza, curtindo a vida. Um dia no choque, um dia na cachoeira, um dia na treino, um dia na mata, enfim, tudo que Deus fez. Vamos ser felizes. É isso aí, um grande abraço. Muita paz, muita felicidade.